Voltei com a live Ai eu liguei Vou começar a live Começar a live Começar a live Pedir Mas não Não, agora Primeira vez Agora eu tô indo Deixa eu ver Não, tá É aquele negócio O carro No final do mar Não, você já tá Mas Não, eu vou fazer o meu 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 Oxi Henrique, o cara tava paradão aqui Também eu tava só com uma boca